Bom, para a segunda parte do nosso programa, eu quero, com muita alegria, né? Acho que é a primeira vez que ele conversa com a gente aqui, mas é um super parceiraço, é um cara que eu admiro, nossa, admiração gigantesca. E na minha humilde opinião, um dos caras que mais entende de MMA, não só do Brasil, mas talvez do mundo. Então, não estou exagerando não, vocês vão entender o porquê. Ele é editor-chefe do site MMA Brasil, um dos sites brasileiros mais respeitados aí do meio, da mídia especializada sobre MMA. E, cara, é um prazer aço te receber aqui. Alexandre Matos, seja muito bem-vindo ao nosso quadro aí do programa Red Corner de volta. Cara, vamos trocar uma ideia e falar um pouquinho do que está acontecendo aí no nosso cenário, do nosso MMA. Bom, Bruno, agradeço muito o seu convite, mais ainda essas palavras suas aí de carinho aí pela minha pessoa. Gosto muito de você também, você é um cara muito nota 10 aqui do nosso meio. Tomara que eu faça metade do que você espera aí. Não, é super tranquilo. Mas a ideia mesmo, eu procurei a pessoa talvez mais gabaritada, porque a gente vai passar para o público alguns assuntos que são do interesse, né? Mas também, como é que a gente pode dizer assim, importantes, né? Do nosso MMA hoje, que são... Vamos começar falando um pouco sobre os nossos ídolos, né? Infelizmente aí a gente teve uma, não vou dizer uma derrocada muito grande, mas hoje talvez os nossos ídolos do nosso MMA, principalmente os brasileiros, Não sei se é por uma cobrança muito grande que a nossa própria torcida tem feito, mas a gente viu o Anderson aí que está voltando de uma lesão gravíssima. Nós temos o Belfort também, que teve o problema agora recentemente com a comissão atlética, mas vai voltar contra o Weidman aí lutando pelo cinturão. Temos o Lioto também, que acabou perdendo para o Chris Weidman. Mas eu queria perguntar para você, Alexandre, como é que você vê esse cenário? Como é que você vê hoje a situação atual dos ídolos brasileiros? A gente vê uma nova safra chegando aí, tem o Cigano, que querendo ou não, ele faz um excelente trabalho fora do octógono também. O próprio José Aldo, eu estava até brinquei com alguns amigos, postando até um vídeo dele com o José Aldo, participando de um programa que não tem nada a ver com o MMA, do Roberto Justus. Então assim, eu achei muito interessante isso. E como é que você vê tudo isso, cara? Cara, a gente tem dois cenários em relação aos nossos ídolos. Em relação aos caras de mídia mesmo, os mais importantes. A gente fala muito do Rodrigo Minotauro. O Minotauro é o cara que é o ídolo dos ídolos, o cara que os próprios lutadores idolatram. Mas para a massa mesmo, para a galera que acompanha o MMA, os dois grandes ídolos da história do MMA nacional são Anderson Silva e Vitor Belfort. E eles dois estão passando por momentos bem opostos. O Anderson, como você falou, ele tem duas derrotas em seguida. A segunda derrota acabou gerando uma lesão muito séria. Ele vai ficar um pouco mais de um ano parado. O retorno dele é dia 31 de janeiro contra o Nick Dias. Então se você reparar aqui no nosso cenário nacional, ele meio que saiu de cena. Então juntou as duas derrotas com a contusão. Ele não aparece mais em comercial como ele aparecia antes. Ele já não é mais figurinha fácil em programas que não tem nada a ver com o MMA como ele era antes. Em compensação, o Vitor Belfort está em uma fase oposta. Ele está com 37 anos. Parece que está no auge da carreira. Ele está hoje melhor do que quando ele estava, quando ele foi campeão do UFC em 2004. Vai disputar o cinturão em dezembro. Teve aí essas paradas com o problema da comissão atlética, como você falou. Ele foi pego num antidoping surpresa em fevereiro. Acabou, estava com taxa de testosterona acima da média. A comissão de nevada deixou para lá. Aceitou as desculpas que ele deu, a defesa que ele fez. E barcou essa luta para dezembro, já 6 de dezembro, em 681, contra o Chris Weidman. O cara que ganhou as duas vezes do Anderson, que ganhou do Lioto Matilda da última vez. Então, nesse cenário do mainstream, por acaso, eu acho que o Vitor não é favorito contra o Weidman. Mas vai que ele ganha do Weidman e conquiste o cinturão. O Vitor é um cara com muito peso no mainstream brasileiro. Então, ele é um cara... Ele conquistando o título, porque aí volta, entra naquela situação que o brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro gosta de ganhar, o brasileiro gosta de ser campeão. Então, você ter um cara como o Vitor, o peso do Vitor sendo campeão, é muito mais relevante, assim, para a parte do mainstream, quanto o José Aldo, por exemplo. Que hoje é o nosso único campeão brasileiro no UFC. Isso porque as pessoas não sabem como o José Aldo é um cara gente boa. Mas ele é um cara mais fechado, mais tímido, que nem o Renan Barão é também, quando ele era campeão. E além de serem de categorias mais baixas, que não são categorias muito populares, né? O pessoal gosta mais de ver Grandalhão trocando soco. Então, não curte muito as lutas de peso mosca, peso galo, peso pena. Então, essa junção de coisas faz com que o Barão, o Aldo e grandes caras que lutam nessas categorias mais baixas não tenham o mesmo renome, o mesmo peso dos caras de categorias mais pesadas. Então, e fora isso, ainda tem a questão da passagem de guarda, né? A gente tinha aquela geração que veio do Pride para o UFC parando de lutar. A galera está tudo aí, acima de 35 anos, tirando o Shogun. Mas o Shogun tem tanto problema físico, problema de joelho, problema de... A gente nunca sabe quando é que ele está focado para treinar, quando é que ele vai treinar direito, quando é que ele não vai. Então, ele ainda tem idade para voltar ao topo, voltar pelo menos a disputar entre ali o top 5 da categoria dele. Hoje tem o John Jones, o Alexander Gustafsson, o Daniel Cormier, o Anthony Johnson. Ele tem condição, o Glover Teixeira, ele tem condição de voltar ali para esse bolo, mas o Shogun virou meio que uma incógnita. E o Rash está, acima de 35 anos, o Vanderlei, o Minotauro, o Anderson. Aquela galera toda que veio do Pride está parando. E a galera que está subindo agora, como você bem falou, o Cigano é o único cara que está tratando... O Cigano tem duas vantagens, né? Ele está lidando muito bem com a parte de mídia e ele é peso pesado. Então, ele tem essas duas grandes vantagens. Eu vinculo muito a uma re-explosão do MMA ao Brasil conquistar mais cinturões. Porque o Brasil é um povo que não tem cultura esportiva. O Brasil não é um povo de ligar para esporte, só pelo esporte. Por exemplo, todo mundo via a Fórmula 1 com o Ayrton Senna, o Ayrton Senna morreu. E hoje em dia você não vê o Vettel, o Lewis Hamilton, o Fernando Alonso, um monte de gênio correndo. Hoje em dia a competição é melhor, inclusive, do que era quando o Ayrton Senna estava correndo. O mesmo acontece no tênis, que o Guga parou. E aí está todo mundo perdendo o Djokovic, o Federer, o Nadal. Então, o brasileiro tem esse negócio de querer ser campeão. Então, tomara que o José Aldo mantenha o cinturão dele no Maracanãzinho, na F-179. E quem sabe aí o Vitor conquista, o Cigano aí numa eventual revanche contra Caim Velasco no ano que vem. São duas lutas muito difíceis para os lutadores brasileiros. Mas quem sabe, ainda tem o Fabrício Verdun aí também que vai lutar em novembro. Mas o cenário não é dos mais promissores, não. Tá certo. Na sua opinião, você acredita que existe alguma receita milagrosa para o cara que, lógico, já está no UFC alcançar esse patamar de estrela, de grande status? Olha, cara, as coisas no Brasil são levadas meio... O jeito que o brasileiro se prepara não é no MMA só não, tá? Isso acontece quase todos os esportes. O Brasil está muito atrás na preparação de atleta, de alto rendimento. Aqui se aposta muito no talento e menos no trabalho. Entendeu? Enquanto isso, o pessoal lá fora joga duro desde cedo. Aqui você não vê um garoto de oito anos, nove anos, treinando de verdade, que nem você vê nos Estados Unidos, por exemplo. Que nem você vê na Rússia. Você pega um parque, eu vi uma cena, um vídeo de um parque de... Um parquinho, uma pracinha dessa, com trepa-trepa e gangorra e não sei o que lá. E um bando de moleque que não devia... O mais velho ali devia ter dez anos, treinando na equipe do Daguestão de wrestling. Aquilo ali me deixou chocado. Não existe isso no Brasil. Então, a gente já começa com desse prejuízo. O laço de treinamento aqui é muito menor do que é nos Estados Unidos. Então, por isso que a gente está vendo o MMA americano cada vez mais na frente. O MMA americano, quando o jiu-jitsu começou a ganhar dos caras, o que eles fizeram? Importaram o jiu-jitsu para dentro, passaram a treinar e hoje você tem moleque, garoto novo, treinando jiu-jitsu. Coisa que o Brasil não... Depois, quando o wrestling começou a anular o jiu-jitsu, você não viu o MMA brasileiro investir no wrestling, que nem o MMA americano investe no jiu-jitsu. Então, é o seguinte, milagre não existe. Existe trabalho, bastante. Revisão de método, revisão de treinamento, revisão de seriedade, de profissionalismo. Entendeu? Tem muita coisa aí para... Tem gente fazendo muitos trabalhos no Brasil. Você vê, acho que a Nova União é um dos grandes exemplos. A Nova União, por exemplo, primeiro trouxe o Pedrito Garcia, que era o cubano técnico da seleção brasileira de wrestling. Depois o Pedrito saiu e deixou o Daniel Piratiev, que era da seleção, e está mantendo, tem a mesma filosofia do Pedrito, e está cuidando do wrestling. Não à toa, os lutadores da Nova União são os melhores brasileiros para defender queda. São lutadores que também conseguem usar as quedas a seu favor. Então, não é à toa. Não é milagre, é tudo trabalho. Então, eu acho que o Brasil tem que parar de achar que tudo se resolve no talento, parar de achar que aqui estão os melhores, e passar a encarar o negócio com a realidade. Falando em realidade, falando em trabalho, a gente vai mudar um pouco de assunto, mas não desfocando o MMA. Vamos falar um pouco sobre o MMA Nacional. A gente sabe que tem eventos aí muito fortes em si. Como é que você vê o panorama do MMA Nacional com tudo isso, esse furacão que nós temos vivido nesses últimos anos, principalmente com o crescimento do UFC no Brasil? É, então, o crescimento do UFC no Brasil, tem muita gente que acha que ele vai acabar com esses eventos nacionais. Eu penso exatamente o contrário. Se você reparar, não é à toa, olha quantos eventos nacionais, olha o cenário do MMA brasileiro antes do UFC 1 e o que ele virou hoje. Você nunca imaginaria um Coliseu Extreme Fight, um Circuito Talent de MMA, esses troços, do nível que esses caras estão trabalhando hoje, como eles fazem antes do UFC 1, antes do UFC vir para cá. Então, não tem dúvida que a vinda do MMA, do UFC para o Brasil está estimulando o cenário nacional. As pessoas começam a entender que, para um lutador brilhar no UFC, para você chegar a ter o José Aldo, para você chegar a ter o Anderson Silva, eles precisam começar em algum lugar. E onde eles começam? Eles começam aqui. Então, hoje em dia, você vê, até pouco tempo atrás, o MMA Nacional era praticamente refém do Jungle Fight, que é o evento que mais tem periodicidade, que mais faz edições por ano. Eu acho que o Jungle podia melhorar, mas o Jungle tem duas grandes características, duas grandes qualidades, que é essa, a periodicidade, então ele mantém os lutadores ativos durante o ano muitas vezes, e é um grande celeiro de lutador duro. Então, você vê que o pessoal ali do Valide tem um olho bom para pescar lutador duro, e não é à toa que é um evento que fornece um lutador para caramba para o UFC. Mas eu acho que o Coliseu e o Circuito Talent são dois eventos que estão já batendo de frente com o Jungle, e em vários sentidos eles já são melhores que o Jungle, inclusive. Por exemplo, eu acho que os cards que o Talent tem feito são muito fortes. Eu acho que a organização, eu tive no Coliseu em março, eu fiquei chocado com a organização dos caras, com a estrutura dos caras. Eu nunca vi nada parecido em evento nacional, eles estão muito mais próximos do UFC do que o resto do MMA nacional, está próximo deles. O Talent eu ainda não tive numa edição em loco, só vi pela televisão, mas estão elogiando bastante o Talent. O Talent eu posso falar da parte de card, da parte de luta, de bons lutadores atuando, eles estão fazendo um excelente trabalho. E pelo que eu fiquei sabendo com a galera que tem ido cobrir o Talent, tanto nos eventos de São Paulo, ou em São José dos Pinhais, que vai ter agora dia 23, ou em Vitória do Espírito Santo, que vai ter no mês que vem. É um evento também que está crescendo demais. Então, é bom ter concorrência, é bom ter diversidade, é bom as pessoas saberem que tem para onde lutar, e é bom o Jungle, o Jungle, que é um evento carioca, mas que se espalha pelo Brasil. O Talent, que é São Paulo, e pega o sul do Brasil. O Coliseu, que pega o Nordeste. Você tem vários eventos aí na região norte também, tem agora o Coalizão Fight, que também está investindo em boas lutas. Então, eu acho que o cenário nacional está crescendo, está no momento bom. Precisa melhorar em profissionalismo também, como é o caso dos nossos atletas. Também é o caso dos nossos empresários, dos nossos promotores, dos nossos treinadores. Precisam pagar bolsas decentes, precisam cuidar de organização. Eu sou o cara que cuida de colocar os resultados no share dog. Eu recebo os resultados dos eventos de qualquer jeito, os caras não se preocupam nem com isso. Entendeu? Então, eles têm coisas a melhorar fora do octógono. Mas, assim, para a sorte do Brasil, talento não falta aqui. Então, a gente não pode desperdiçar esse talento sendo bagunçado e sendo amador. Tá certo. Dando mais uma profundidade, você até abordou a questão do UFC. Como é que você vê o momento atual do UFC? Você acredita que houve uma estagnação? Que o UFC talvez tenha dado um passo um pouco acima do previsto? Feito alguma coisa parecida? Ou até muitas pessoas, a gente vê aí na própria internet mesmo, algumas pessoas dizendo que tem muito evento, que às vezes não consegue acompanhar. Agora o UFC também está investindo em eventos simultâneos. Como é que você vê tudo isso? E o Brasil se encaixando nisso também? Porque a gente vai ter... Já tivemos alguns eventos aqui. E nesse ano, provavelmente, são sete. Então, como é que você enxerga tudo isso? Brunão, eu sou um pouco meio contra a corrente do que as pessoas têm dito, tá? Eu não acho que o UFC está fazendo errado. Eu não acho que o UFC está dando um passo atrás. O que eu acho é o seguinte. O UFC está voltando cada vez mais a sua visão para os caras que não são tão fãs assim de MMA do que com fã de hardcore. Por quê? E eles estão certos nisso. O cara que é fã de hardcore, como eu era antes de trabalhar com isso, como você era antes de trabalhar com isso. Você ia deixar de acompanhar? Por causa de uma coisa ou outra? Lógico que não. Entendeu? É lá onde estão os melhores eventos, é lá onde estão os melhores lutadores, é lá onde vão fazer a maioria das melhores lutas do ano. Você não ia deixar de acompanhar. Ah, é difícil acompanhar tudo. Vai ter evento simultâneo. É brabo você acordar de manhã para pegar um evento em Auckland, na Nova Zelândia, e depois ainda pegar um de noite em San Antônio. É difícil. Mas não é para a gente mais que o UFC está trabalhando. E eles estão certos. Porque se você pegar na população mundial, aonde você encontra mais gente? Entre os fãs de hardcore de MMA ou entre os caras que não são fãs de MMA e podem virar fãs de MMA? Não tem nem dúvida que ela é do segundo grupo. Então é nesse segundo grupo que eles estão atacando. O UFC começou o ano passado e nesse ano está investindo pesado em expansão internacional. Voltou para a Alemanha depois de muito tempo. Voltou para Dublin depois de muito tempo. Vai fazer um monte de evento na Ásia, evento em Singapura, no Japão, em Macau. Vai para a Turquia, que nunca tinha ido. Estocolmo na Suécia virou calendário anual. A Inglaterra também está quase chegando perto do Canadá como o terceiro maior país de receber edições do UFC. Então eles estão atacando. Dentro dos Estados Unidos, eles também estão levando o evento para lugares que eles não costumavam levar. Então a gente vai ter agora sábado um evento em Bangor, que é no Maine, que para quem não sabe é onde o Dana White foi criado. Ele nasceu em Connecticut, mas ele foi criado no Maine. Connecticut também vai receber um evento pela primeira vez. No fim do ano tem evento no Arizona. Já teve evento em San Antônio. Cidades que nunca tinham recebido. O UFC é cidade de bom tamanho, de bom porte, tirando Bangor, que não é uma cidade muito grande. Mas o resto são cidades grandes, são cidades importantes, o UFC nunca tinha ido. Então ele está indo atrás de novos fãs, ele está querendo aumentar a base dele e ele está certíssimo em relação a isso. Entendeu? E agora no Brasil. A gente vai ter evento em Brasília agora em setembro, tem uma previsão de um evento em Uberlândia, e mais uma repetição no Rio de Janeiro, mais uma repetição em Barueri. Então eles também estão com essa visão de querer expandir para cá. Já levaram para Brasília, levaram para Fortaleza, levaram para Natal. Então eu sou a favor do que eles estão fazendo, entendeu? Eu acho que as pessoas, os fãs mais hardcore têm que entender que eles não são o centro do mundo e que o MMA não gira em torno deles. O esporte precisa de novos fãs, ele precisa se popularizar para ele ficar maior. Ele nunca vai chegar no nível do futebol, por exemplo, mas dá para ele crescer e bater de frente com outros esportes. Isso é um cenário muito longe ainda de acontecer no resto do mundo, apesar das pessoas acharem que no Brasil o MMA só está atrás do futebol, isso não é verdade. Fora do Brasil, então isso é menos verdade ainda. Mas eu acho que o UFC está no caminho certo sim, cara. Mais paradoxal, mais estranho que seja. Vai ser estranho, eles vão fazer mais eventos simultâneos, agora vai ter de novo no final do mês de setembro. Parece que vai ter mais duas vezes que vai acontecer eventos simultâneos até o final do ano e se prepara que é assim mesmo, entendeu? Vai acontecer isso mesmo e eles vão investir nessa distribuição. E o Donald já tinha dito um dia, a meta dele é fazer 100 eventos no ano e botar vários eventos no mesmo lugar ao mesmo tempo e ninguém botou fé nele. Agora o cara está começando a fazer isso valer, né? Ele já está na metade, já está fazendo 50 eventos por ano, cinco finais de semana com eventos simultâneos e ninguém deu fé quando ele falou isso e agora é melhor levar ele a sério. É, se a gente for levar não só a sério, mas também tirar por base o futebol, lógico que é outra escala, é outro tamanho, né? Tem campeonato o tempo todo, né? Tem jogo meio-dia, tem jogo à tarde, à noite, então... Então as pessoas que reclamam que tem muito UFC tem muito mais futebol, né? Então a diferença é que você assiste uma rodada inteira do UFC, né? Você pega a primeira luta preliminar até a luta principal e você não vê todos os jogos da rodada do campeonato brasileiro. Você não vê, ninguém vê os dez jogos. Primeiro que tem jogos simultâneos, não tem como ver os dez, mas tem muito mais jogos de futebol no ano do que vem no UFC. Com certeza. Então não é que tem muito, não. Você abordou algumas cidades do Brasil e eu tenho certeza que você tem até um conhecimento maior até do que eu em si sobre esse assunto. Você está distante, né? É, um pouquinho, né? Mas assim, como é que você vê a situação principalmente das arenas aí no Brasil? Você acredita que talvez esse seja o maior empecilho do UFC? Dá um, vamos dizer assim, um puxãozinho no freio? Não realizar mais eventos do que ele já tem realizado? É, sim, Bruno. A maior prova é... Eu sou carioca, né? Vivi no Rio de Janeiro quase a vida inteira, mas há dois anos eu moro em Salvador. E, cara, Salvador hoje é a terceira maior cidade do Brasil, tá? Ela só é menor do que o Rio de Janeiro e São Paulo. A população de Salvador hoje é maior do que Belo Horizonte, é maior do que Porto Alegre, é maior do que Curitiba. E Salvador não tem um ginásio. Não tem um ginásio para receber o UFC. Nenhum. Não é nem que... Ah, não, tem um ruim. Não, não tem nenhum ruim. Não tem nenhum. Tinha o Balbininho, que era o anexo da Fonte Nova, e botaram o Balbininho abaixo na reforma quando construíram a nova arena, e prometeram que iam levantar em outro lugar, e não levantar em outro lugar, e eu não sei se vai levantar em outro lugar um dia. E você tem um lutador do nível do cigano, da popularidade do cigano, que lutaria qualquer evento do MMA, do UFC em Salvador, numa arena de 15 a 20 mil pessoas, sem nenhuma dúvida. Entendeu? Um cigano não precisaria de muito mais gente para fortalecer a card e para vender ingresso aqui em Salvador. Entendeu? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que isso atrapalhe. Hoje em dia você tem a Arena Barueri, que é uma arena boa, mas a cidade... A sorte Barueri que é perto de São Paulo, mas o ideal é que fosse dentro de São Paulo. Eu acho que o Ibirapuera é um ginásio muito obsoleto. O Nilson Nelson, lá de Brasília, que foi fortalecido muito pelo crescimento do basquete de Brasília, o time que divide com o Flamengo, são as duas maiores potências do novo basquete Brasil. Então, o crescimento do apoio do basquete em Brasília resultou numa modernização do ginásio de Brasília. O ginásio de Goiânia é muito bacana também. O Maracanãzinho e a HSBC Arena são os dois melhores do Brasil. Isso é uma pena, né? Uma pena que os dois melhores ginásios do Brasil estão na mesma cidade. O ideal é que o HSBC Arena fosse num lugar e o Maracanãzinho fosse outro. Mas você tem, por exemplo, Manaus, que tem um lugar decente, porque Manaus, você podia fazer um evento com o Adriano Martins, com o José Aldo, com o Ronaldo Jacaré, que são caras que estão aparecendo, estão tendo apoio do governo local direto, são caras que estão tendo muita visibilidade no Amazonas e não conseguem ter, porque uma hora falam de sambódrom, outra hora falam lá onde Parintins acontecem. O Brasil não são Vênus, não são locais que o FC está acostumado a fazer esses eventos. Então isso é um problema bem sério que o Brasil tem de estrutura, de local para realizar eventos. Mas sete por ano não é pouco, né? Então a gente não pode reclamar muito também, né? A diferença é que o UFC podia variar. Podia ser sete em sete lugares diferentes. Seria muito interessante, mas você acredita que a média ou a longo prazo essa situação não vai mudar mesmo com o Copa, com a Olimpíada? Então, a Olimpíada é no Rio. Então a HSBC Arena já está lá, a Maracanazin já está lá, eles vão melhorar e não vai ter outro no ginásio. Então não vai adiantar nada, entendeu? Qualquer coisa que acontecer para a Olimpíada só vai ter reflexo no Rio de Janeiro. Porque o futebol vai ter, acho que vai ter futebol em São Paulo e vai ter futebol em Salvador. Mas aí vão usar o Morumbi, vão usar a Arena Forte 9. Então isso não vai fazer nenhuma diferença para o UFC. Então eu acho que o UFC não vai conseguir se beneficiar de nada da Olimpíada, entendeu? E eu não vejo, assim, investimento no Brasil um negócio muito complicado. Mas assim como surgiu um time de basquete forte em Brasília, que gerou obra, surgiu um time forte de futsal em Jaraguá, que também rendeu um ginásio muito maneiro, tomara que aconteçam outras coisas dessas no Brasil, mas aí é meio que contar com a sorte, contar com a boa vontade de alguém, entendeu? Não é, me parece um cenário que vai acontecer assim, ó, não, vamos embora puxar aqui, dentro de tantos anos o Brasil vai ter ginásio. Quando eu vejo o ginásio dele em meio, eu fico até com vergonha, sabe? Essa é muita diferença. Pois é. Para a gente até encerrar aqui, eu sei que esse assunto, a gente acabou falando bastante de futebol, o tempo todo, até para tirar um pouco da curiosidade, principalmente dos novos fãs que estão chegando aí, como é que você vê a conexão entre o MMA com o futebol? A gente sabe que tem, por exemplo, principalmente o Corinthians, né, que investiu, montou uma academia de MMA, tem uma equipe de MMA, como é que você vê isso? Você acredita que isso pode, de alguma maneira, alavancar ainda mais o esporte no Brasil? Ou você não vê muito com bons olhos? Olha, cara, isso é uma faca de dois gumes, cara. É o seguinte, sem dúvida nenhuma, é um negócio com potencial de alavancar popularidade. Porém, junto com isso, ele é um negócio também de alavancar ódio. Infelizmente, o futebol traz muito ódio também, então a gente vê... Eu vi muita gente palmeirense comemorando a fratura do Anderson, que era o lutador do Corinthians, entendeu? É um absurdo, porque não tem tamanho um negócio desse. Aliás, a gente viu a torcida do Grêmio cantar, comemorar a morte do Fernandão, né? Então a gente vê como é que as coisas funcionam no futebol. E como o MMA é um esporte com uma natureza muito mais agressiva, eu acho muito perigoso quando você junta essas coisas, entendeu? Então, eu tenho muito medo, tá? Eu acho que os grandes clubes podem fazer, principalmente se fizerem como o Corinthians, montar um centro de treinamento, dar estrutura para atletas treinarem, eu acho muito bacana, mas quando começa a misturar paixão de futebol com paixão de luto, eu acho perigoso demais. Eu fico muito com o pé atrás em relação a isso. Tá certo, cara. Eu queria te agradecer, em primeiro lugar. Queria também abrir o espaço para você falar um pouco sobre o seu trabalho, o seu trabalho no MMA Brasil, né? E também outros projetos que você tem desenvolvido. E, cara, é uma satisfação, cara. Se Deus quiser, quem sabe, pinta uma nova oportunidade, a gente volta a conversar e falar sobre outros assuntos. E quem sabe as coisas não estejam num patamar até melhor do que nós estamos conversando hoje. Tomara, cara. Eu queria te agradecer o convite, né? E dizer que, quando você precisar de mim, pode contar comigo de novo, apesar dos nossos horários serem diametralmente opostos, mas eu não sou um cara que dorme muito tarde. Eu dormo muito tarde, acordo cedo, durmo pouco. Então, provavelmente, eu vou te encontrar online muitas vezes. Então, pode contar comigo várias vezes. Um prazerzaço aqui, estar conversando aqui contigo, com a galera da Gazeta Esportiva, com nossos ouvintes aí da Gazeta. avisar pra galera que, pô, o Bruno, inclusive, já me ajudou muito, né? Cobrindo o MMA Asiático, lá pro MMA Brasil. Infelizmente, ele acabou tendo todo mundo muito trabalho, né? Aí, não dá pra dar conta de tudo. A gente tem que acabar revendo algumas prioridades, mas, pô, a porta do MMA Brasil tá sempre aberta pra você lá também. Então, pra galera aí que acompanha a Gazeta, pode dar uma acessada lá também, mmbrasil.com.br. O nosso trabalho é um pouco diferente do trabalho de hard news, né? A gente tem também hard news, mas a gente sempre coloca análise, a gente sempre coloca artigos opinativos, analíticos, a gente faz muita prévia de evento, a gente também tem um podcast que a gente debate sobre o MMA. Então, tá aí o... Todo mundo aí da Gazeta vai ter um imenso prazer, vamos receber você muito bem lá no nosso site, entrar no debate, que é uma coisa que eu gosto muito, que são os comentários lá do site, que é de muito bom nível, sabe? As pessoas são muito educadas, muito conscientes, acho muito bacana. E, cara, mais uma vez, agradecer o seu convite e dizer que, quando você precisar de novo, estamos aí, passou muito rápido esse aqui. E aí, Obrigado.